Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês agora para a gente fechar a série de entrevistas que fizemos ao longo do dia, sempre perguntando, sempre se questionando se está certa essa abordagem de saúde que isolou a sociedade brasileira, está tentando isolar a sociedade brasileira com informações discutíveis, muita gente aterrorizando a sociedade, essa é a função que nós vamos levar agora, essa é a pergunta, esse é o dilema que nós vamos levar agora para o nosso comentarista, o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que já está conosco direto de São Paulo. Doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas. Muito bem, então como eu disse, doutor Fernando, vamos abordar esse dilema, se essa abordagem está certa ou não. Quero lhe fazer um resumo rápido de três outras entrevistas importantes que nós realizamos aqui no Notícias Agrícolas. Agora há pouco o senhor acompanhou a entrevista, o depoimento, na verdade, do doutor Osmar Terra, ex-ministro, um homem ligado à saúde, uma pessoa extremamente séria, muito ouvida, cuja abordagem foi muito tranquila, cuja depoimento foi muito tranquilo. Há um erro crasso no que está acontecendo no país e na maior parte do mundo. Essa abordagem não está correta. Ele acha que nós não devemos confinar as pessoas. Também na mesma linha, o Frederico Olívia, aqui do Notícias Agrícolas, ouviu um dono de revenda, enfim, um proprietário de revenda, diretor de revenda lá em Rondonópolis, revenda de veículos, dizendo que está todo mundo trabalhando, todos estão trabalhando e até mesmo eles que estão obrigados a conviver, a fazer esse confinamento, estão trabalhando via internet, utilizando aí as webinars. E, por fim, também um depoimento importante que vem do climatologista Luiz Carlos Molion, que nós vamos destacar daqui a pouco, onde ele diz que as curvas de pessoas infectadas no mundo se dá mais por causa do inverno. Ele está provando isso porque ele coteja os números e diz assim, isso nada mais é do que uma influência. Aliás, as influências são mais drásticas, como disse o próprio doutor Osmar Terra. Enfim, doutor Fernando, sobrou para o senhor, então, essa pergunta crucial. O que fazer? Ou qual é a decisão que devemos tomar? A mim me parece que essa abordagem de isolamento não está correta porque o povo não está aceitando. Primeiro que nós já conversamos isso várias vezes. A decisão do isolamento social tem profundos impactos na nossa economia e na nossa sociedade. E é óbvio que a gente precisa pensar principalmente nos danos que nós estamos causando aos desalentados, aos excluídos e àqueles que assam para comer diariamente, que é a imensa maioria da população brasileira. Então, uma decisão como essa, ela não pode ser tomada apenas uma canetada pensando naqueles indivíduos que têm condições de ficar na sua tranquilidade do lar, porque grande parte do nosso povo nem lar digno desse nome possui. Então, realmente, voltamos àquela discussão. A ponderação do presidente da República, desde o início, ela é válida e ele não está sozinho. Nós temos exemplos aí que estão muito fora de posições simulais. O nosso querido ex-ministro Osmar, que nós temos perfeitas condições aqui dentro do país de desenvolver estratégia alternativa a essa do isolamento social, inclusive com toque de recolher praticamente, que é o que nós estamos sofrendo hoje. Nós estamos enfrentando uma pandemia com um estado de sítio. Eu não sei se isso seria a medida mais adequada a essa altura do campeonato. Acho que a gente poderia adotar um isolamento seletivo, mas já que a gente não começou dessa forma, porque iniciamos o isolamento no estado de São Paulo a partir de ontem, não é isso, João? Então, nós deveríamos reduzir esse tempo e iniciarmos o quanto antes a recuperação econômica e a retomada das atividades. Obviamente, determinando que as pessoas mais velhas fiquem em casa. Elas, efetivamente, é que são o alvo preferencial deste vírus. Isso está mais do que comprovado. Eu só queria recuperar uma frasezinha, só que o senhor disse, quando o senhor estava focando nas atitudes do presidente da República, aí a internet deu uma embaralhadinha. Só queria que o senhor repetisse isso, aí depois, daí para frente, quando o senhor começou a analisar o posicionamento do Osmar Terra, aí ficou inteligível. Não, desde o início, nós temos que verificar que o posicionamento do presidente da República, portanto, não é isolado, que ele não está sozinho, que há vários outros estadistas, segundo afora, que também estão pensando da mesma forma, e que, portanto, o método do isolamento social, ele não é um método unânime, não é uma unanimidade. Nem se trata de ser um método, talvez, o mais eficaz. O que a gente deveria estar adotando, talvez, fosse adotar esta medida restritiva de maneira seletiva, permitindo que as atividades econômicas se processem livremente no país, obviamente, com todas aquelas medidas sanitárias adequadas, que podem ser adotadas no dia a dia do relacionamento entre o pessoal e outras pessoas. Nós não podemos submeter o país a um estado de sítio por conta de uma pandemia. Nós estamos fazendo aquilo que se espera numa guerra biológica, que o país seja efetivamente inviabilizado com uma transmissão virulenta. Pois é. Então, do doutor Osmar Terra, que é um homem de saúde, que é um formulador de políticas públicas de saúde, um homem respeitado, cuja a presidência da República deve estar ouvindo, ele disse basicamente isso. A sobrevida desse vírus, que se espalhou muito rapidamente, é de 13 semanas, todos já estão infectados por esse vírus, é isso que ele fala, todos estão. Isso não existe, eu não estou contaminado, todos estão com o vírus. Não, ele tem uma capacidade de transmissão enorme, isso nós já podemos observar. Agora, a letalidade dele é pequena, do ponto de vista estritamente das pandemias. Então, eu acredito que a gente precisa resgatar este ponto. Agora, por que esta medida não é adotada e por que nós estamos sofrendo este bombardeio da área de comunicação, alinhada, obviamente, àqueles nossos velhos conhecidos governadores de oposição? Tirante, e eu vou fazer uma ressalva muito clara aqui, você sabe até por todos os motivos do mundo, até pela ligação pessoal, os médicos, todos eles, são heróis, estejam eles de um lado ou de outro neste posicionamento. Todos eles estão se preocupando com a saúde da população. Então, não há condenação nenhuma a nenhum dos critérios médicos que foram adotados até agora, de uma forma ou de outra. Mas, do ponto de vista da governança, estritamente da governança, eu acho que nós realmente estamos sofrendo de um problema de comunicação. E este problema de comunicação parte da presidência da República. É necessário que o nosso presidente, que tenha esta posição ponderada, que ele se pronuncie, reúna gente como o Osmar Terra, que está aí ao lado, que foi ministro, e fale à nação, especificamente, com fundamento, que seja. Ele apenas e tão somente precisa, como o dirigente máximo da nação, se dirigir a todos os brasileiros e estabelecer a questão. Falaram, olha, nós temos aqui um problema, uma pandemia, nós temos um problema de isolamento, que foi determinado por algumas autoridades médicas, mas nós estamos verificando pelo comportamento do vírus em vários lugares do mundo. e ele tem um comportamento de seletividade, o risco de morte, a população economicamente, principalmente a mais jovem, essa população, ela está mais a sal, e talvez ela precise mesmo conviver com o contato com o vírus, até para desenvolver anticorpos. Acho que foi essa a grande mensagem do médico que nós tivemos agora, do nosso médico-ministro, Osmar Terra. Se você não tem contato, você não desenvolve anticorpo. Se você não desenvolve anticorpo, você vai permanecer eternamente sujeito ao risco do contágio. Pois é. Essa abordagem, para a gente, é muito mais olhada como uma coisa mais sensata, de uma maneira mais lógica, é um jeito de ver, mas tudo bem. Agora, vamos àquilo que a gente domina mais, não é, doutor Fernando? Que é a comunicação, o senhor é o nome de imprensa, e também a questão política, o aproveitamento que isso está se dando. Aí sim, nós podemos falar com propriedade, há um aproveitamento absurdo, canalha, cruel, desse episódio sobre a população brasileira. Não, a manipulação é gravíssima. Eu acho que nós estamos realmente copiando a ficção, João Batista. Nós, nas primeiras conversas nossas a respeito do coronavírus, nós chegamos a citar a literatura, não é verdade? Então, vamos retornar a uma peça importante, que é o tratado sobre a cegueira do José Saramago, o Nobel da literatura, onde ele fala sobre uma pandemia em que todos começam a ficar cegos, e que isto serve de pretexto para um grande exercício totalitário e um grande exercício de demonstração de caráter, inclusive, das pessoas responsáveis, entre aspas, pelo controle da pandemia e dos doentes. Há uma série de microestruturas de poder que começam a entrar em funcionamento. Uma delas é este exercício de controle social que nós estamos observando em cima de absolutamente nada. Por que de absolutamente nada? Porque nós temos um risco grande de contaminação, um contágio que já está se processando em números grandes, mas sempre com um índice de mortalidade pequeno e que não justifica pelo seu índice numérgico o volume de ações restritivas que nós estamos sofrendo. Então, esta relação de causa e efeito e de responsabilidade, ela precisa ser medida diuturnamente por nossas autoridades. É aí que eu acho que é o momento do encontro da ciência, da medicina, das medidas que nós estamos a fazer. Primeiro, o fato da pandemia e com os números que nós estamos tendo que são de ordem global. nós temos alguns picos de cepas diferentes, o caso da China, o caso da Itália, o caso dos Estados Unidos da América que está assustando, do ponto de vista de índice de contágio, mas também nós temos desses mesmos locais, e aí o professor Molion com certeza explicou isso muito bem, nós temos a coincidência climática e nós temos a coincidência do índice de letalidade atingir as pessoas que normalmente costumam morrer neste período de mudanças climáticas, principalmente no período de inverno. Então, nós precisamos ver agora como isso vai começar a se processar ao sul do Equador e o Brasil é o grande laboratório. Agora, posto esse fato, vamos ao fato da ciência e da medicina. Nós temos duas correntes, vamos permitir que a população se deixe contaminar pela curva natural, mas sabendo que a letalidade para a população é economicamente ativa, é um índice pequeno, quase insignificante, então é possível que isto seja exatamente a vacinação natural necessária. Ou, vamos adotar uma medida restritiva para todos, em vez de selecionar. Esse é um ponto. A outra é, não, vamos estabelecer a medida restritiva para todos, não vamos selecionar nada e vamos acarretar em juízo econômico e social ao país, porque não haverá outra maneira de sairmos dessa sem estarmos terrivelmente impactados, aliás, já estamos sendo. Aí entra os outros dois elementos, a política e a economia. A política, porque nós vamos ter que desenvolver instrumentos legais os mais variados, já estamos desenvolvendo, relações trabalhistas, relações de contrato, relações do direito de ir e vir, relações do que tange a segurança pública, uma série de atos políticos legais, alguns muito difíceis de serem sustentados pela legitimidade ante o índice baixo de letalidade deste fenômeno virulento que a gente está sofrendo. E o problema econômico, como é que nós vamos resolver com a economia? Se a economia parar, nós vamos acabar matando muito mais gente do que a pandemia. Você concorda, João? É muito claro. É o que vai acontecer. Nós temos agora que analisar, enfim, o efeito imprensa, a grande mídia, a mídia manchã, como o senhor disse, que está incutindo o terror nas pessoas. Eu desligo a televisão. Nós temos que fazer a famosa pergunta, a quem interessa isso? A quem interessa você ficar 24 horas por dia, esquecer o noticiário do mundo, parece que o mundo parou, 24 horas por dia, martelando na cabeça das pessoas com um nível de pavor, gerando pânico social. A quem interessa? Ao governo não interessa. A ordem pública não interessa. A democracia não interessa. A saúde não interessa. Só interessa a quem está interessado em criar um caos no país. A gente sabe por quê. E olha, veja como são. Nós estamos sempre aqui dizendo, olha, por que eles não publicam as pesquisas? Mas, e finalmente, ontem, o data Folha veio a público, a Rede Globo deu com muito mau gosto, com muita, engolindo em seco aqueles números, mostrando que o Jair Bolsonaro, apesar de toda a campanha, toda a panela batida, o diabo, esses 24 horas de pavor, ele está com 53% de aprovação popular. E como o senhor disse, no início das coberturas que fizemos, das análises que fizemos sobre isso, é bem capaz, é bem provável, muito maior do que está hoje. Muito maior do que está hoje. Então, assim, qual é o fenômeno? É só ele ficar mais quieto, não entrar em briga com os governadores. Os fatos estão demonstrando que nós vamos superar esse conflito, essa crise. A pandemia vai se demonstrar menos letal do que aparentemente a comunicação da mídia está projetando, e ele é capaz de sair bem maior do que entrou. Vai acontecer isso com o Bolsonaro, vai acontecer isso com o Trump, vai acontecer isso com o governo britânico, é só observar com a Rússia e até mesmo com a China, que enfrentou a pandemia também de maneira seletiva, não estabeleceu esse estado de sítio em todo o país e já está retomando a sua economia. Os jornalistas ingleses, eu citei agora há pouco na entrevista com o doutor Osmar Terra, estão ironizando o terror, o pavor dos outros povos. Na Inglaterra, quando soou essa informação, houve muitos ingleses que correram para as montanhas, aí os jornais, a mídia inglesa, os chamou de corona idiotas, que são essas pessoas vítimas desse pavor. Aqui no Brasil... Isso é silly covid, né? Então, assim... É silly covid, né? Enfim, aqui a gente percebe que a população, aquele pessoal que a gente sempre está se dirigindo, os mais atingidos, que são as pessoas que dependem da mão para a boca, como o senhor diz, assando para poder comer ao final da tarde, essas pessoas estão voltando ao trabalho, ninguém vai ficar confinado, estão ficando com ódio de pessoas mais velhas como nós, nós que não podemos sair nas ruas. Enfim, estão dando uma data limite para o dia 5 de abril, as coisas voltarem ao seu normal, mas a gente tem que considerar que agora vai aumentar o número de atingidos, mas eu tenho a impressão que amanhã, quarta-feira, as pessoas vão se dar conta que todos precisam trabalhar e vamos em frente. Nós vamos ter um momento de epifania, aquela hora que todo mundo acorda e fala, opa, o que está acontecendo? Isso não pode ser assim. Eu tenho a impressão que este nível de contenção social que várias populações estão sendo hoje, estão sofrendo hoje por parte de alguns governos locais, porque tem prefeitura que já está fazendo coisa similar por aí, eu acho que este índice de contenção, ele vai chegar no limite e ele não vai conseguir ser contido mais. então, esse índice tende a se reduzir drasticamente ou pelo desuso ou pela explosão, pela desobediência civil, isso é um problema. Segundo, nós estamos vendo também o recuo pontual dos governadores, começaram com o linguajar e com o discurso muito duro, interferindo, inclusive, em atividades logísticas que são de competência federal, foram advertidos pelo governo federal, pelo presidente da república, pelos ministros, voltaram atrás algumas medidas e aos poucos estão também voltando atrás em algumas medidas restritivas de âmbito estadual. O fato é que nós vamos ter que lidar com este fenômeno dessa doença até por mais tempo do que o mês de abril, mas é óbvio, nós não teremos condição de manter esse índice de isolamento social por muito tempo. Ainda que a gente admita que possa ter alguma funcionalidade, e de fato ele pode ter uma funcionalidade no que tange ao índice de contaminação, o isolamento social ele não vai poder se processar em semanas nem em meses, ele vai ter que se processar e dar um término em dias. E aí eu estou com você, não vai demorar muito, nós vamos ter que abrir mão desse sistema de isolamento se não todos nós morremos economicamente, ou seja, o índice pode até ficar vivo, mas o CPF dele morre. É o suicídio coletivo e nós vamos evitar isso. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui ao Notícias Agrícolas, pela sua análise bem mais sensata do que a maioria das análises que a gente vê na grande mídia. Parabéns pelo seu posicionamento e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Notícias Agrícolas. É isso, um abraço para você, João, e vamos ver se a gente supera esse momento rapidamente e conversando sem isolamento. Muito bem, doutor Fernando, muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, sem exagero, com sensatez, as pessoas estão sentindo que não podemos parar, que não vamos deixar o país parar, que nós vamos estar, já estamos trabalhando, tem milhões e milhões de pessoas no campo trabalhando e é isso que é importante. Talvez sejamos uma das poucas mídias no país que não está focado desesperadamente nesse pavor, nesse terror que é os casos de coronavírus. Sim, tem problemas, tem que isolar as pessoas contagiadas, mas nós defendemos a tese de que é preciso ter a imunidade, espalhar a imunidade entre as pessoas. 80% dessas pessoas não vão ser atingidas por esse vírus. Então, precisamos ter a imunidade social e não ao isolamento. Fim do isolamento, não ao isolamento, sim ao trabalho, à produção. Viva o Brasil e vamos em frente!